Olá lindonas e lindões! Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente porque 300 inscritos! Bom, essa hora do campeonato nós já passamos, né? Mas eu estou aqui pra mostrar pra vocês quem foi o vencedor da promoção dos 300 inscritos juntamente com a Kylan, que vai levar essa linda caneca aqui, ó, de 2016, super fofa, que vocês já viram Então, parando de embromar, você quer saber quem ganhou? Continue assistindo o vídeo e bora lá, galera! Bom, pra ganhar essa linda caneca, a pessoa tinha que fazer 3 coisinhas super básicas 1. Já ser inscrito no meu canal 2. Compartilhar lá no Facebook esse vídeo 3. Deixar uma frase pra mim aí, dizendo por que a pessoa gosta de mim, por que ela me assiste Uma frase bem criativa, que a gente ia escolher a melhor frase Então, sem enrolar, vou dizer pra vocês quem ganhou Mas peraí que eu vou olhar aqui no meu celular, porque eu não sei o nome, toda a frase Então vamos lá! Vou falar a frase e depois eu digo quem ganhou Quem fez essa frase aí já vai saber que você foi o sortudo ou a sortudo Então, a frase dizia a seguinte coisa Desde que conheci você, eu sempre achei que você tinha jeito de youtuber Super na moda, espantânea, alegre O mais necessário para ser youtuber é transmitir a alegria para quem assiste E isso é o que você mais faz em seus vídeos Já imagino você como uma super youtuber Então, quem ganhou foi... Tauana Pereira Parabéns! Acaba de ganhar a caneca da Kailan Então, até os mil inscritos e a próxima promoção Bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Deixa um joinha aí para eu saber que você gostou desse vídeo E meu nome é Michelle Andrade em quase todas as redes sociais No Snapchat eu sou Michelle, underline dance E todas elas é com Y ao invés de I Então, beijos e até o próximo vídeo Tchau!